Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do My Summer Car, galera. O seguinte, mano, eu tenho uma coisa pra falar. É uma coisa assim, chata que aconteceu, porém, fiquem tranquilos que não vai afetar em praticamente nada aqui. Aliás, não vai afetar em nada a nossa série, tá? Mas, infelizmente, foi uma etapa que não vai ter aqui na nossa série. Mas não tem nenhum mistério em fazer ela, tá? A questão é que não vai impactar nesse sentido assim, porque realmente não tem nenhum mistério. E aqui vocês não estão vendo o Satsuma. Por quê, mano? Porque ele está ali dentro da garagem. Vocês podem suspeitar por que ele está ali escondido. Se você pensou que ele está com a Konova, você acertou. Você já deve imaginar também o que pode ter acontecido. Deu um problema na gravação, na gravação que eu fiz, lá na cidade, né? Eu tinha chegado lá com o Satsuma e ia ver quais cores que vocês iam escolher. E nisso eu ia ver uma cor que eu achasse legal também, porque eu também tenho que gostar da cor. Eu ia estar colocando. Só que eu pintei o carro, gravei, vim aqui pra nossa casa. E quando eu fui ver o vídeo pra editar, pra programar, pra postar no canal, eu vi que o vídeo ficou bugado com alguns pontos esverdeados. E não dava sério. Não tinha como eu postar o vídeo do jeito que estava, galera. Sinceramente, eu acabei perdendo o vídeo. Mas o nosso Satsuma está aqui. E o Satsuma está aqui dentro com a cor nova, né? Então, eu quero que vocês pensem em uma cor que eu devo ter... Que você imaginou que eu possa ter pintado aqui o Satsuma. E ver se você vai acertar, mano. Eu particularmente curti bastante a cor. A nova cor aqui do Satsuma. E vamos ficar com ela, tá? Com o detalhe que eu pintei a roda também. Então, espero que vocês curtam aí, porque eu curti bastante, beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos aqui fazer um mistériozinho. E tá aí, galera. A nova cor do Satsuma, mano. Se liga só como que ele tá. Olha aí, ó. Ó, coloquei os paralamas. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Enfim. Tá muita polêmica aí em torno disso. De alguns itens aqui do Satsuma. Mas, enfim. Reparem que a roda está preta, combinando com as carotas aí. E essa cor eu achei da hora, mano. Da hora. Por quê? Porque é uma cor que... Ela não estoura assim, sei lá, os reflexos dela. Sei lá. Eu achei uma cor bem legal. E tá aí, mano. Tá aí, Satsumazão. E o que falta só, galera? É... Só falta a gente... Levar ele na expensão. Mas pra isso, galera. A gente precisa ir lá no mecânico. Inclusive, esse vídeo... É... Nesse vídeo. Não só... Não é apenas só pra mostrar pra vocês como que tá o Satsuma. Como... Pra gente ir lá no mecânico e pegar o step, mano. Vamos lá pegar o step. E... Vamos nos preparar aí... Para o... Para... A tão temida aí... Inspeção veicular... Aqui no Satsuma. Sabe uma coisa que eu quero comprar? Tá. Não vou falar, não. Deixa. Vocês vão ver. Quero comprar um negócio... E colocar nesse carro aqui, velho. E vocês vão ver... Que vai ser. Beleza? Então, rapaziada... Vamos aqui... Sentar aqui no carro. Vamos ligar ele. Vamos ligar ele aqui. E... Outra coisa que eu tenho que pegar, mano. Eu tenho que pegar o Contegiros, velho. Preciso pegar o Contegiros. Então, vamos aproveitar e vamos fazer isso, né? Vamos lá. Pega o pneu... Do step. E de lá a gente vai pegar o Contegiros, tá? Vamos aqui, ó. Puxar aqui o afogador do carro. E aí ele... Suavemente aqui. Ele dá uma aceleradinha, ó. Mas aí, ó. Pra esquentar mais rápido. Eu vou dar umas cutucadas aqui no acelerador. Se você usa o volante, é só o ouro, né? Porque aí ele tem a sensibilidade ali do... Do pedal. A gente vai acelerando até esse ponteiro chegar aqui, ó. Temperatura ideal é aqui, tá? Começar a passar aqui não é normal, tá? Começar a passar pra cá é porque o motor tá superaquecendo. E vai fazer com que ferva a água no radiador. Até mesmo aí podendo desligar o motor, né? Do carro, né? Beleza. Vamos... Soltar o afogador aqui. E o bicho tá dando tiro. E vambora, mano. Ah, ainda não tá no temperaturo ideal. O carro tá dando tiro. A questão é... Será que a gente vai passar na inspeção, velho? Será que a gente vai passar? Porque olha aí, ó. Olha aí como é que tá a fumaça. Fumaça tá branca, branca, mano. Branca, branca. Fecha a porta aqui, né? Fechar a porta. E... Cara... Tem uns negócios aqui que eu comprei. Eu não guardei, velho. Eu não guardei. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é comida, mano. Aqui, ó. Será que se eu deixar dentro da sacola estraga, galera? Olha o peixinho aqui pra gente levar lá pra nossa avó. Ah, também eu comprei os ingredientes do Kiju, né, galera? Pra gente já fazer a próxima aqui, ó. Eu já tenho umas garrafas. Ô, mano. Quero botar açúcar dentro da geladeira. Tá de brincadeira. É, eu acho que... Galera. Olha o tanto de coisa que ainda tinha, velho. Vamos lá. Vamos guardar essas marmitas aqui. Guardar isso aqui também. Aí eu vou dar uma olhada ali no motor se ele tá... Como é que tá a fumaça, mano. Se a fumaça estiver muito branca ou muito preta, não vai passar... Não vai passar na expensão, cara. Pelos índices de poluentes lá e tal. Não vai passar. Certeza, mano. Então tem que regular, velho. É porque o que faz falta aqui pra mim é aquele negocinho lá, velho. Que aí você regula certinho. Você não tem nem dor de cabeça, mano. Aí, mano. Ó, a cor dele aí, ó. Reparem que tem umas manchinhas, tá vendo? Ó. Como se fossem as marcas da ferrugem, né? Não tem o que fazer, mano. Cara, cadê o... Oxi. Isso aqui, velho. Ah, vou usar o bug aqui, vai. Toca ali. Ia dar ruim ali, velho. Ah, isso aqui é uma marmitinha? Será que ela tá estragada? Deixa eu ver. Ah, não. Beleza, rapaziada. Ô, mano. Nuvem, sério? É sério que vai chover? Vamos embora. Vamos embora, galera. Vamos no mecânico agora. E depois, a gente vai... Depois a gente vai buscar o Contagiros, beleza? O Contagiros é a grada do Satsuma GT, né? Falar nisso, a gente precisa encontrar o Satsuma GT, galera. Qual que é a dica que eu dou pra vocês? Sempre que vocês estiverem andando pelo mapa, Fica olhando, fica olhando e volta Pra ver se você não vê aquelas carcaças de carro, né? Porque pode ser que você encontre aí o Satsuma GT Nesses rolês aí que você dá pelo mapa, né? Porque não é algo assim legal de... Não é algo que eu particularmente gosto de fazer Procurar essas carcaças, né? De carros. Mas... Uma das formas que eu uso pra descobrir É assim, mano. Todo lugar que eu vou, fica olhando. Eu fico olhando e volta. Passar aqui com cuidado aqui no trilho. Beleza. E aqui a gente vai pegar Pra esquerda, mano. Pegar pra esquerda aqui. Vambora. Ó, geralmente nesse percurso aqui, ó Não costuma ter carcaça Pelo menos eu nunca vi, galera. Eu nunca vi. Nesse percurso aqui, ó. Beleza? Mais precisamente Do trilho pra cá, né? Do trilho pra cá Tanto na parte de cima Como na parte de baixo Eu nunca vi nada É... Do trilho pra lá Só depois do fletário ali Que pode ser que tenha Alguma carcaça por ali, por exemplo É... No canto da estrada Atrás do casarão É... Embaixo da ponte Da pista, tá? Embaixo da ponte da pista Pode ter carcaça lá Com aquela possibilidade De tal... Ixi, Maria Começou a chuva, velho Caraca Beleza Beleza, galera Tamo quase... Tamo quase chegando lá Agora com essa chuva aí Você tem que tomar A tensão redobrada, né? Cadu do carro verde Tudo que eu precisava Encontrar ele aqui Esse reloginho é bom E é ruim, né? É bom porque você... Você sabe a hora Mas aí eu gosto de... Do contagiros Porque... Você tá vendo As rotações do motor ali E tal Eu acho que dá Uma certa emoção A mais E aí, galera Tamo chegando aqui, ó Tamo chegando A outra coisa também, ó Na saidinha da cidade lá também Na parte lá da beira da pista Nas árvores Também é um ponto de... Respaulado de carcaça, viu? De carro É... Teve um save Que eu já achei o Satsuma GT lá Quando eu fico fazer o vídeo Mostrando isso A gente vai... A gente vai ver Tudo, mano Todos os locais Prováveis E aí a gente vai tá olhando Eita chuva Caramba, mano Ó aí, véi Ó, o fletário tá aí Eita ferro Ele colocou os pneus aqui, véi Caraca, mano Ó aí, mano Que viagem, mano Pô, nem era pra colocar pneu Esse pneu nesse... Nessa roda aqui, véi Era pra botar outro pneu, véi É brincadeira, hein, véi Olha aí, galera Pneu novo agora Vocês lembram que a roda tava com essa textura aqui? Mas eu pintei ela Ó Ela branca é bonitinha também Fica, tipo... Sei lá Só vocês pintando aí pra ver Pra saber Tá aí, mano Satsumazão E esse tempo aqui Fechado Mano, aqui não tem nenhuma... Tem como eu beber água por aqui, não, véi? Ah, eu acho que vai ter como sim Vai ter como beber água, sabe aonde? Ali na casa assombrada Vamos lá Tô doido passando aí, ó Vai embora Beleza Eu vou aqui na casa assombrada E depois a gente vai lá na... Buscar o Contagiros Pra quem não sabe, é aqui, ó A famosa casa assombrada Aqui Beleza Ó Tô bombeando aqui, ó Aí você vem Pronto E bebe água Dá até pra comer já uma marmita aqui Deixa eu comer lá com isso aqui Vambora Vamos lá buscar o Contagiros Agora eu vou fazer um test-drivezão na estrada, hein Ó Tracionando Beleza Beleza Tem gente que fala que é ruim jogar o MySameka no teclado, galera Mas antigamente eu... Eu achava ruim, mas acostumei, sinceramente Só não acostumei e já correu o rally, né A ponte que eu falei pra vocês, ó É essa aqui, ó Existe uma possibilidade de ter uma carcaça de carro aqui Talvez o... Satsuma GT, né Aproveitar aqui que eu tô aqui Vamos olhar Ó, bichão aí Engraçado Quando eu saio do carro, eu não... A coisa não funciona Aproveitar, né, galera É o que eu falei pra vocês Sempre que vocês for passar por algum lugar Vocês... Olha, ó Aí, ó O que eu falei pra vocês Aí, mano E é logo do quê? Do Satsuma GT, ó Aqui Op, né Top demais, mano Aí Uma das missões cumpridas aí Nossa, foi mais fácil do que eu imaginava Beleza Ó, a casa assombrada lá, ó Vambora, galera Eu já sei onde tá a carcaça Então depois é só Olhar aqui pra ver se não tá vindo carro, né Ó a chuva caindo ali, ó Eita, o Satsuma tava escorregando aqui, velho Se eu demorasse mais um pouquinho Se eu demorasse mais um pouquinho A dar ruim, velho Ai, caramba Eu precisava de um acidente É, não tá patinando muito, não, né Tá humilde É, o Satsuma original, né, galera Vambora Aonde que a gente vai virar aqui, galera A gente vai virar Na Lá no acesso ao Ao aeroporto, né O aeroporto lá A pista de drag, né É lá que acontece lá o evento de De arrancada Aqui do mapa, né Lá também do lado da Da pista Da pista do aeroporto lá Tem Tem um lixão também, né Pra quem não sabe É, não vamos forçar muito Não, ó Começou Começou a esquentar o motor, ó Por isso que é bom O Radiador de corrida, velho O motor explode, mas Mas a água não ferve Mas tá bom, né Andando a 140 aqui Ó, vamos passar pela cidade agora Só que a gente não vai parar na cidade, né E o mapa é só isso, galera O mapa é só um quadrado O mapa é só um quadrado O mapa do jogo Não tem missão nenhum Você aprende muito rápido Aqui a A andar aqui pelo mapa do jogo É porque é muito fácil Se você que já jogou GTA, por exemplo Você sabe andar no mapa do GTA Que é gigantesco Aqui Que é beleza, mano Entrada da cidade Ih, tá chovendo lá, ó Na nossa casa Ela tá chovendo Isso não é chuva É água fervendo Ah, não é chuva É chuva Eu pensei que era o Radiador fervendo Mas nem tá tão quente assim É chuva, galera Beleza, ó Fica atento aqui, ó A gente vai virar na próxima Esquerda Ó Viu a paradinha ali, ó É ali Vambora A gente vira aqui Fazenda de morango Ali atrás também Daquele negócio ali, ó Ali Ali também é um ponto de respalda De carcaça de carro Eu tô falando todos aqui Praticamente Só faltou mostrar, né Alguns eu só falei, né Beleza Pô, essa chuva aí, velho Caraca, mano Fica atento agora aqui Que Já estamos perto Vai ser na entrada aqui Pra esquerda, ó Será que eu passei reto, velho? Acho que eu passei reto, hein? Pô, não Não, não Ainda não Pô, essa chuva tá foda É aqui, ó É aqui, ó Aqui também, ó Geralmente Tem carcaça de carro Nesse laguinho aqui No final, lá, ó E aqui desse lado É onde fica o contagiro Aí, rapaziada Ó o radiador Caraca, velho Parei o carro como aqui, mano Meu Deus, olha Puxa, tá inclinadão Cabuloso, mano Cadê o contagiros? Tá aqui, galera Está o contagiros E a grade E a grade, né Tá aqui, ó Ó o doido vindo, né Vocês estão escutando o som dele Do carro dele? Olha, ó O Tatsuma GT E o contagiros Não tem como a gente carregar os dois Aqui, somente um item por vez, né E aqui a gente pode Colocar aqui no porta-malas Vamos pegar a grade, né Tá aqui a grade Cadê, cadê, cadê Aqui, ó Ah, detalhe Dá pra pintar, tá Não dá pra Eu não sei se dá pra pintar de cromado, né Mas Dá pra pintar essa grade aqui, ó Tá pretona, sei lá, velho Por isso que eu não pinto, cara A grade aqui, ó Porque senão Você perde esse croma, mano Ah, eu não sei se tem como Pintar de cromado de novo Se tiver um jeito, vocês me falam Mesmo que for através de mod Ou editando os arquivos do jogo aí Me fala, tá Se você sabe Porque eu não sei de tudo, né, galera Uma coisa que eu Que eu falo é que aqui a gente A gente compartilha ideias Compartilha experiências aqui, né No canal, né? O canal é pra isso Beleza Vamos embora agora, né E essa chuva aí, velho De novo Vamos embora Vamos instalar o conto de giros Opa Ainda bem que o doido já passou Nossa Eu acho bom quando eu escuto ele passando É como tirar um peso da consciência Vocês também sentem a mesma coisa? Quando ele passa, velho Você tem a certeza que você não vai Bater de frente com ele, né? É a melhor sensação que tem, assim Opa, opa Dá uma freadinha aqui, né? Tá no carro Aqui também, ó Geralmente Ai, eu bati o carro Puts, mano Escutei, viu? Bati no morro ali Fui mostrar Fui mostrar Ali o buraco, mano Vambora Vambora, galera E aqui, ó Rapidão A gente vai chegar aqui no Na entrada aqui da nossa casa, né? Na estradinha E pronto, mano Tamo em casa Eu dei a volta no mapa aqui, galera Bem dizer que Demos a volta no mapa E depois E no próximo vídeo A gente vai A gente vai ver se tá tudo ok com o carro, né? E por fim Levar na inspeção Tá Aí na inspeção, galera Tem É Eu vou falar O que que é obrigatório O que que não é Vou explicar tudo isso aí pra vocês Ei, velho Será que eu perdi Algum paralama, mano? Se eu tiver perdido Eu vou tirá-lo Não por causa desses paralama, não O trem já passou também Que eu escutei Aquele NPC Que anda por aqui Nunca mais ouvi ele Eu não sei se era só No meu save Que ele ficava Circulando por aqui, ó Mas Eu não vi mais ele Tô correndo demais, hein? Ó Nessa curvinha aqui, ó Dá uma aliviada Corvinha traiçoeira Beleza Estamos chegando agora Chegando aqui na nossa casa E vamos instalar aqui o contagiros E é isso, mano Chegamos Tem que ver se não amassou O carro, né, velho Foi sacanagem, velho Bateu o carro, velho E aí, mosca chata Era pra mim ter comprado repelente Acabar com essas moscas Beleza Vou ligar aqui a luz Foi onde que eu bati aqui Foi bem aqui assim, ó Não tá parecendo que foi amado Tá parecendo que foi amassado, não Vamos comparar com o outro lado aqui Aparentemente, né E essas tampas Tampa lateral aqui, velho Mano Isso aqui é tão fácil de amassar Que vocês não têm noção, mano Qualquer coisinha amassa Ó O parafuso tá aqui É, não amassou não, galera Os paralamas estão aqui Aí, ó Ó Aí, mano Vamos instalar agora o Contagiros, né Vamos instalar aqui Deixa eu ver Qual que é essa numeração aqui Chave 7 Chave 7 A primeira é a 5, 6, 7 Beleza Agora a gente vai aqui Vamos tirar Rapaziada, eu posso estar enganado Mas eu acho que Eu acredito Que não vai nem parafuso, né Será que eu tô certo ou tô errado? Vamos ver Eu tô confundindo com a outra peça Será que é o outro que não vai parafuso? Vamos ver Esse aqui vai parafuso Será que é o outro aqui que não vai? Mano, tem um desse aqui que não vai parafuso, velho Agora Agora eu não lembro qual é o rádio? Será que eu tô confundindo com a rádio, mano? Talvez seja o rádio Acho que Até Não, pera Essa aqui também Que coloca aqui em cima Ele também não Não vai, né, galera? Não vai parafuso Tem um paráfuso aqui dentro Que prende o painel Enfim Tá aqui, ó Vamos ligar o carro aqui Para vocês verem Ó Vou nem acelerar, ó O carro ele já Fica ligado aí Por conta própria Mano Eu vou te Vou te falar uma coisa para vocês Esse carro não vai passar na 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 emissão lá de poluentes Não vai, mano Não vai Tem que regular isso aqui, ó Olha como é que tá essa fumaça Olha como é que tá essa fumaça Tá dando um tiro o carro E tá na temperatura ideal, ó Ó Eita, galera Será que ele vai passar, mano? Nossa, tô numa dúvida cruel, velho Tô numa dúvida cruel, mano Sinceramente, eu não sei, galera Eu não sei Eu não sei de tudo A gente só vai saber na hora E eu não vou cortar, não, mano Se não passar É isso, cara Se não passar Cara, esse carro tá bonito, velho Mano Esse carro, hein Tá bonito, velho É isso, mano Então, beleza, rapaziada Mais um videozinho Para vocês Mostrando como é que ficou O novo visual aqui do Satsuma Espero que vocês tenham curtido Né Próximo passo Lembrando que o visual dele Ainda vai mudar Porque o próximo passo Que a gente vai tá Pintando ele Com as cores do Satsuma GT Iniciando a montagem É Do Satsuma GT, né A gente achou a carcaça Aqui nesse vídeo Foi muito bom Foi muito positivo Isso aí, né Apesar lá do De eu ter perdido O vídeo De eu pintando o carro Por outro lado A gente encontrou O Satsuma GT Até com certa Facilidade, né Galera Poxa E essas coisinhas aqui, mano É bug isso aqui? Caraca É bug, mano Isso aqui não deveria tá dentro O farol Esse negocinho aqui? Caraca Que que é isso? Beleza Falou, pessoal Fiquem todos com Deus E a gente se vê No próximo vídeo Fui Fui